Música Vamos conferir agora o Câmara Acontece com o Trabalho dos Vereadores na Câmara Municipal de Itupã Música O segundo secretário da mesa diretora, vereador Pastor Eliezer de Carvalho está solicitando ao deputado estadual Carlos César e ao prefeito que viabilizem por meio de emenda parlamentar recursos no valor de 400 mil reais para serem designados para execução de obras de infraestrutura urbana no município O parlamentar destaca que entre as principais ações está o recapeamento asfáltico de algumas ruas que se encontram em extrema urgência de manutenção proporcionando assim a melhor circulação das vias austupaenses Música O vereador Paulo César Soares está solicitando ao prefeito e ao secretário do Estado da Educação de São Paulo que procedam a celebração de convênio no âmbito do plano de ações integradas do Estado de São Paulo por meio da lei 17.414 com o objetivo de promover assistência técnica e financeira em regime de colaboração para melhoria da qualidade da educação básica pública A indicação foi subscrita pelos vereadores Eduardo Idamitsu, Eduardo Alexandre Sanches, Israel Veloso Tutu e Lucas Ratano O município de Itupã está disponibilizando 200 novas senhas para a castração de cães e gatos A entrega das guias, ou seja, as senhas, começa já no próximo dia 11 na Secretaria Municipal de Saúde A partir do dia 11 de setembro, os tutores interessados em participar do programa de castração gratuita de pets poderão solicitar novamente a cirurgia das fêmeas na Secretaria Municipal de Saúde Uma nova cota de senhas será distribuída das 7 às 9 na Rua Paiaco, às 370 Para reservar uma data, é necessário apresentar a cópia do RG e um comprovante de residência com o nome do responsável pelo animal Mensalmente, a Prefeitura de Itupã libera 200 vagas para agendamento de cirurgias Quem tem mais de uma cachorra ou gata tem direito a solicitar uma cirurgia gratuita de castração por mês A quantidade de vagas resulta de um convênio firmado com clínicas veterinárias particulares O programa busca o controle populacional de animais, reduzindo casos de abandono e de maus-tratos Cães e gatos machos podem ser castrados sem a necessidade de retirada de senha ou limite de animais por mês Basta procurar a Prefeitura E assim, encerramos mais uma edição do TV Câmara em Forma Lembramos que as sessões camarárias acontecem todas as segundas-feiras Sempre a partir das 8 da noite, com transmissão ao vivo pela TV Câmara de Itupã Obrigado pela sua companhia e até amanhã Música 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 Música